Domingo Legal, excelência internacional Alô Gugu, Domingo Legal, número 1 E hoje pra abrir o nosso programa, vem aí só pra contrariar ao vivo no nosso palco Hoje também tem, hoje também tem no time feminino, um time que disse que veio pra ganhar E hoje no time feminino, a minha querida Roberta Closi Tentora, modelo, Regininha Poltergeist Também hoje no time feminino, ela é capa da revista Sexy E a Fabiana Andrade, linda, 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 sejam bem-vindas Do lado de lá, o time dos homens, Os Vagabobos O Banana, o Ronald, o Carlão, o Adriano e o Fernando E hoje eu quero chamar a atenção de vocês para não perderem Não percam hoje em nosso Domingo Legal, que tá começando agora Uma super entrevista, uma entrevista exclusiva que nós realizamos lá em Las Vegas Com o Mr. N, o mágico Mr. N, um super programa E agora, quem só vai tá? Estão prontinhos? Tá bom, então vou chamar só pra contrariar ao vivo no canal A gente já vê em casa e até a próxima E você vai se encontrar num ponto de noção E você vai se encontrar num ponto de noção Você vai se encontrar num ponto de noção Você vai se encontrar num ponto de noção Eu não consigo entender essa louca paixão É a nossa dona de mim, estou nas suas mãos Queria poder dizer não e não te procurar Mais, mais forte, mais forte, vem! Cumprir toda vez eu te digo que vou te deixar Você sempre arranja o jeitinho Me ganha, me faz o carinho Faz gostoso, faz gostoso demais Tira a roupa, fica louca Você nos meus braços do jeito que Deus você deu Você e eu Tira a roupa, fica louca E eu sempre perdoa você Eu te amo demais Eu não consigo entender essa louca paixão Eu não sou dono de mim, estou nas suas mãos Queria poder dizer não e não te procurar Que roupas bonitas, gente Cumprir toda vez eu te digo que vou te deixar Você sempre arranja o jeitinho E aí? E ganha, me faz o carinho mais gostoso, mais gostoso, mais gostoso demais Tira a roupa, fica louca Que lindo! Você nos meus braços do jeito que Deus você deu Você e eu Tira a roupa, fica louca Eu sempre perdoa você Eu sempre perdoa você Eu te amo demais Tira a roupa, fica louca Você nos meus braços do jeito que Deus você deu Você nos meus braços do jeito que Deus você deu Você e eu Tira a roupa, fica louca Eu sempre perdoa você Eu te amo demais 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 Tira a roupa, fica louca Eu sempre perdoa você Eu sempre perdoa você Eu te amo demais Tira a roupa, fica louca Domingo, 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 Miguel Domingo, Domingo, Domingo Às 3 horas da tarde Mais 20 minutinhos E um recado super importante pra você Do nosso Fantasy Aca Club Acompanhe comigo Com estresse hoje em dia O ideal é pegar a família E escatar pra um lugar com ar puro Muito verde E águas cristalinas Então venha para o Fantasy Aca Club Aqui no Fantasy tem muitos fioscos Pra você preparar confortávelmente o seu churrasco No Playground Seus filhos vão se divertir Em uma área de 2 mil metros de água Além disso Tem as 8 piscinas de Biribol Sua ambiente em todo o parque Praça de alimentação e mais Monitores treinados Pra mostrar a garotada O que é a Mata Plântica Departamento médico Investiários completos E aqui ficará a incrível piscina de zonas E um conjunto de tomoambas Que já está em fase final de acabamento Adquira seu título e desfrute desse paraíso tropical Ligando para o telefone 3328000 Ou venha nos visitar Vida pela rodovia Régis do Tegur Totalmente duplicado até a nossa entrada Após a lenda das artes Siga as placas de sinalização Fantasy Aca Club O clube aquático do todo mundo Eu estou esperando você lá Agora deixa eu fazer uma pergunta Porque o Brasil inteiro viveu estes dias desta semana Especialmente para saber o que há de verdade Na história do Alexandre Pires Que nos deixou realmente apreensíveis Porque na semana que passou Nós íamos nos encontrar lá em Portugal O Alexandre não pode ir Até o médico deu um depoimento Doutor David Lippe Médico infectologista Deu um depoimento aqui em nosso programa Falando que o Alexandre Tinha suspeita de estar doente Contaminado com o vírus da hepatite E o médico falou que não é bem assim Não é Alexandre? Não, não, não. O que aconteceu foi o seguinte Aqui a Carla Pérez foi doar sangue E lá eles detectaram um vírus Que possivelmente seria a hepatite B, né? E o médico, né? Logo que soube, nós procuramos ele Como nós somos namorados, isso é natural, né? E ele falou, olha, é bom você não viajar Você fazer esses exames logo Porque isso é uma doença que é grave, né? E eu fiquei, não fui para Portugal com você Tanto é que, poxa, nunca fiz isso Sempre cumpro com os meus compromissos Com a agenda do Só Para Contrariar E foi pela saúde mesmo Porque eu acho que saúde não se brinca Você sabe muito bem disso, né, Gugu? E eu já estava para fazer exames Porque há muito tempo eu não fazia exames Saber como que está aqui a carcaça do negão, né? Para saber se está bacana, né? E aí eu fiz os exames na segunda-feira E fui para Minas Gerais Na segunda-feira à noite mesmo E fiquei a semana toda lá Mas antes de ir, na segunda-feira mesmo, cara Eu estava assistindo um programa de televisão E eu vi lá um cara falando que eu estava Acabava naquele momento de ser internado Que estava, assim, em estado crítico grave, né? Que isso, meu? É, meu Olha, falou-se até que você havia desmaiado Isso, que eu havia desmaiado Que eu estava... Estava... A coisa estava preta mesmo, entendeu? Mas nada disso Aí eu vendo aquilo e falei Gente, como é que pode, né? A pessoa falar uma coisa sem ter certeza E saúde não se brinca E fui para Minas Gerais Mas quando na quinta-feira Para a sexta O médico me ligou e falou Olha, seus resultados Todos negativos Você está sadio Está bacana E eu estou... Beleza, Pérez Mulherada, pode atacar! Ô! E com a Carla Pérez Não tem nada também A Carla Ela realmente Ela tem o vírus Mas o dela Eu não sei muito explicar essas coisas técnicas Médicas É... O médico fala comigo assim Eu entendo meia dúzia de palavras que ele fala Porque realmente ele sabe muito O Davi Davi, um abraço para você Mas... Ela não vai precisar fazer tratamento Porque é muito mínimo É quase que zero Entendeu? Então a vida dela também continua normal Inclusive assim Eu quero até aproveitar a oportunidade de dizer que É... Os amigos de shows É... Porque imaginavam que só para contrariar Não iria se apresentar Na semana passada Essa semana também Está tudo normalmente Hoje inclusive a gente está em Kisamã Kisamã No estado do Rio de Janeiro E a semana que vem tem shows também Então sem problema Estou melhor que nunca Viu gente? Aplausos Agora... Eu acho isso legal Acho que é... É um... Foi uma lição para mim Para me passar a cuidar mais da minha saúde Porque eu... Trabalho muito, Gugu E eu sou assim... Trabalho, trabalho Você me conhece, você sabe como que eu sou Trabalho, trabalho Só penso em música Trabalho, trabalho Às vezes me alimento mal Às vezes não durmo direito Mas isso não acontece só comigo Acho que com qualquer artista O artista... A vida artística é meio complicada Assim, você não tem horários assim Para cumprir É tudo muito louco Assim... Mas graças a Deus a gente está aqui A gente faz o que gosta A gente ama isso Está muito bom Deve até para a gente Mais uma... É esse que você vai dar uma domingo legal E eu sou assim... Parando eu sei que ele vira, né? Isso! Vamos cantar pra ver Fanta-feira Ai, ai Sai pra lá sim, mãe Cadê se esquece Não aguento mais Já estou com estresse Se dou a mão, que é logo o pé Isso me acontece Sai pra lá, me canta, sai pra lá, mané Vê se desaparece Bate na palminha, na mão, se guarda, não me esquece Não aguento mais, já tô com estresse Se dou a mão, que é logo o pé Isso me acontece Sai pra lá, me canta, sai pra lá, mané Vê se desaparece Tá toda hora, meu empate, quebra o galho aí Era igual que era emprestado, sei pra me pedir Tô bebendo uma cerveja, beco no meu copo Se acerco um cigarro, quer fumar pra mim Chego no pacote, quer entrar comigo Se ganha uma garota, tenta me atrasar Fica me matando, já não tem querido De perder minha carona, quando eu me mandar Me lava, me lava, me lava Sai da minha aba, sai pra lá Não tem essa de não poder me ver Sai da minha aba, sai pra lá Não tem essa de não poder me ver Sai da minha aba, sai pra lá Não tem essa de não poder me ver Sai da minha aba, sai pra lá Não tem essa de não poder me ver Bora! Bora! Sai da minha aba, sai pra lá Não tem essa de não poder me ver Isso não aguento mais, já tô com fesse Se der a mão, quer uma bomba Isso não me acaldece Sai da minha aba, sai pra lá Eu quero vim com a gente cantando agora, hein? Vem! Mais! Minha ava, minha ava, minha ava, sai da minha ava, sai da lá! Que bonita! Sem essa de não poder me ver, sai da minha ava, sai pra lá! Não há tudo pra você! Ah! Sai da minha ava, sai pra lá! Sem essa de não poder me ver, sai da minha ava, sai pra lá! Não há tudo pra você! Minha ava, minha ava, minha ava! Sai da minha ava, sai pra lá! Sem essa de não poder me ver, sai da minha ava, sai pra lá! Não há duro mais você Sai da minha, passa pra lá Sem essa de não poder me ver Sai da minha, passa pra lá Não há duro mais você Não há duro mais você Sem essa de não poder me ver Não há duro mais você Não há duro mais você Sai da minha, passa pra lá Só pra contrariar Olha, quero te agradecer mais uma vez Obrigado você Lembrar que daqui a pouquinho Só pra contrariar vai estar aí Kissamã, Kissamã, tem agenda aí? Aproveitar pra fazer o lobby, né? Cadê a agenda da SPC? É no Rio de Janeiro E a semana que vem? Rio Sampa na quinta São Gonçalo na sexta São Carlos no sábado Rio Sampa na quinta São Gonçalo na sexta E São Carlos, São Paulo no sábado 25 a 28, Argentina Quero mandar um abraço pra galera de Jacareí Ontem fizemos um show maravilhoso lá E também pro pessoal lá de... Tá aqui, tá aqui, ó Vai lá, vai dar a mão do seu apresentador Vai lá, vai lá Vai lá Oi, gente O Aquaclube do Bubu Um oferecimento Apresenta Agenda do SPC Seguindo a agenda Normalmente Esse negócio de que Alexandre Pires está doente É mentira Porque ele está Muito saudável É, meu Bubu A merda é linda Alô, você levou uma mordida da Carla Pérez aqui atrás Não, não Isso aqui é estresse, sabia? É sério Sério? Sério, sério Posso, posso, posso Olha aí Olha lá É estresse O médico falou que é estresse Não, a Carla não pode Continuando Kissamã Oi, galera de Kissamã Que Deus Rio Sampa no dia 22 na quinta-feira No dia 23, sexta-feira Clube Mauá de São Gonçalo No dia 24 Deixa eu incorporar No dia 24, né, Gugu? Azul Banana Azul Banana São Carlos No dia 28 É, Argentina É, de 25 a 28 Dia 30 Pelotas E no dia 31 Porto Alegre Rio Grande do Sul Sim, Trilegal Obrigado 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 A gente tá lembrando Gostoso Ainda Bob's Gostoso Ainda Bob's Quer ver só? Repare a nitidez Nesse televisor Olha só Olha só como fica esse franfilé do Bob's Dá vontade de comer a televisão Agora esse modelo 21 polegadas Que delícia de imagem Salada de frango do Bob's Hummm Nesse aqui Um sundae de morango Hummm Quer mais castanha? Aperta aqui, ó Quer menos? Aqui Tudo que o Bob's faz A gente come com os olhos Coisa boa, né? Coisa boa demais Por isso que eu digo Gostoso no... Gabi! Agora ele vem aí Pra cantar pra gente Sucesso romântico Vem aí Nosso intervalo Daqui a pouco É verdade Acerca o seu relógio comigo Agora são 3 horas da tarde Mais 38 minutinhos Ele vem aí Querido Admirado Bom cantor Vem aí Quem é? Daniel! Um amigo me falou Que a dor vai baixar E qualquer carinho novo Põe as coisas no lugar E essa falta de você Tende a desaparecer E a distância faz A gente esquecer Que o amar que assunta Ele corta o coração De repente vou lembrar Que a chuva te ama Que esse branco vai secar E eu vou me acostumar Que a tempestade O arroba vai passar A subar Pra falar a verdade Na realidade É que pra você O nosso amor Te se encantou Só que no meu caso Saiu do perrado Se o tempo apaga Dessa vez Não apagou Pra falar a verdade Na realidade Na realidade É que pra você O nosso amor Te se encantou Só que no meu caso Saiu do perrado Se o tempo apaga Dessa vez Não apagou É que pra você Eu amar com a solidão Ele importa o coração De repente vai morrer E a sua divina E se eu me aceitar E eu vou me acostumar E a minha cabeça de ódio Vai passar Mas a palavra é tarde A realidade É que pra você Eu gosto de amor E a minha cabeça Sobe no meu braço Saindo errado Se o tempo apaga Deixa a vez Não acabou Pra falar verdade A realidade É que pra você O nosso amor Desencanto Só que no meu braço Sai do meu braço Se o tempo apaga Deixa a vez Não acabou Pra falar verdade Pra falar verdade Na realidade É que pra você O nosso amor Desencanto Só que no meu braço Saiu Saiu No meu braço Se o tempo apaga Se o tempo apaga Dessa vez Não acabou Não acabou Ai, não acabou É o tempo apaga No meu braço É o tempo apaga Tá no meu coração Mas no seu lado Foi bem pegado Essa vez o que eu Nunca foi tão bom assim Quando não toleta Se escomar neste sono Quando me sinto em paz Dizer que eu te amo Tô a fim de ficar com você Mas o seu sempre, sempre Rejesta, ser a gente Vem agar, me inclina Vem dizer que me ama Na vida, na morte Na dor e na cama O meu corpo precisa E a minha alma te chama Quero ouvir! Ah, eu adoro Pra você Pra você Como eu te quero Eu jamais quis Você me faz sonhar Me faz realizar Me faz crescer Me faz feliz O amor que existe entre nós É tudo que eu sanhei pra vir É mais do que paixão É mais do que prazer Amor que não vem frio Quando não toleta Se estou mal, eu te chamo Quando me sinto em paz Se eu te amo Se eu te amo, te amo Tô a fim de ficar com você Mas o seu sempre Subbora! 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 Vem cada mina Você me faz sonhar Me faz realizar Me faz crescer Me faz feliz O amor que existe entre nós É tudo que eu sonhei pra vir É mais do que paixão É mais do que paixão É mais do que prazer Amor que não vem frio É mais do que paixão Ah, eu adoro amar você Eu amo você Quando eu te quero Se amar, eu te amo Você me faz sonhar Me faz realizar Me faz crescer Me faz feliz O amor que existe entre nós É tudo que eu sanhei pra vir É mais do que paixão É mais do que paixão É mais do que prazer É mais do que prazer Amor que não vem frio É mais do que prazer É mais do que prazer É mais do que paixão É mais do que prazer É mais do que prazer É mais do que prazer Obrigado, tá? Obrigado mesmo O disco de ouro O disco de ouro O disco de ouro O disco de ouro Obrigado, obrigado. Olha, a dificuldade que a gente tem para vender discos, a gente sabe dos problemas que o nosso país atravessa, inclusive pirataria, a situação financeira das pessoas que consomem o nosso trabalho. Então você vender 100 mil discos hoje é uma glória muito grande, a gente tem que soltar a rojão, agradecer a Deus e agradecer a vocês por esse carinho. Vocês são os responsáveis por tudo, quase tem certeza disso. Obrigado, Luiz. O senhor merece. Obrigado, Daniel. De coração. Prazer em te ver aqui. Prazer em te ver. Obrigado. Valeu. Obrigado. Tchau. Ô, Daniel. Oi. Volta aqui. O que aconteceu? Obrigado. Obrigado. Estava esquecendo. Estava esquecendo. Estava esquecendo. É que a Fabiana quer dar um beijo a você. Ah, sim. É um prazer. É isso aí. O que aconteceu? Opa. Obrigado. Obrigado. Agora, tchau. Obrigado, Gugu. Tchau. Tchau. Ô, 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 Daniel. Daniel, vem cá, vem cá. Tchau. Rapaz, tava esquecendo. Seguindo agora. Tava esquecendo uma outra coisa. Saberão, sério? É que agora... Agora, os vagabundos querem dar um beijo a você também, né? Vai sentar, vai sentar. Ô, Daniel, eu tava esquecendo, mas é que eu te entreguei o disco de ouro, de platina, platina duplo. E agora, eu tenho o disco de diamante. E agora, eu tenho o disco de diamante. Um milhão. Um milhão. Um milhão. Outros artistas conseguem. Veja o que ele tá aqui no Brasil. Um milhão. Um milhão. Um milhão. Você já tinha um disco de diamante? Não, eu... A gente chegou no disco de diamante, eu e o João Paulo. Acho que foi com... E agora, eu nem lembro agora. Agora falta a memória aqui. Acho que foi no Estou Apaixonado. E agora, parece que o oitavo deve estar chegando, né? Um milhão de cópias, que é... Te amo cada vez mais, tu morre e morre. Mas agora, nessa nova etapa, vocês sabem da dificuldade que eu tenho passado, né? Dos momentos difíceis. E nessa nova trajetória... Poxa vida, isso pra mim é um mérito muito grande. Só tenho que agradecer pra vocês. Obrigado. Até que eu vou te entregar a próxima vez em dois bilhões. Pois, se Deus quiser, Guilherme. Obrigado. Tô preparando um novo disco, viu, Beto? Tô preparando. Se Deus quiser, em setembro eu vou estar lançando o novo disco. Tá bom, gente. Tá bom. Obrigado, tá? Tem que ser pro carinho do nosso auditório mais uma vez. Aí você tem que levar. E agora você de casa vai conferir comigo o que aconteceu com o Claudio, que é empresário, que mandou o telegrama para o Alexandre Frota. Ah, coitado do Alexandre Frota. Vocês sabem que o Alexandre Frota pousou, pousou quase, semi-nu, né? Quase nu para a lista íntima. Essa festa que nós estamos vendo aí foi a noite de autógrafos que a revista ofereceu para os fãs do Alexandre Frota. Tem som? Tem som na festa? Tem, né? Olha lá. Olha lá, gente. Deixa eu ver a revista do Alexandre Frota. Toda a imprensa estava presente. Jornais, revistas, televisão. Diz uma coisa. Qual é a parte do corpo dele que você, assim, achou mais interessante? Aquela que eu não consigo ver, que eu imagino. Uma festa para mulheres, homem pelado. O que vocês estão fazendo aqui? Ah, viemos até as mulheres que gostam de homem pelado. Qual é a parte que você mais gostou dele? Bom, o Alexandre Frota não estava aguardando o telegrama legal que lhe foi enviado. Tinha muita mulher na festa, é verdade, muita mulher. Acontece o seguinte. O Alexandre começou a ser entrevistado, vocês estão vendo aí? Ele começa a ser entrevistado e de repente vai surgir um chato. Mas vai surgir um chato fazendo papel de gay, pedindo autógrafo para o Alexandre Frota, dizendo que ele é fã número um do Alexandre, que conhece tudo a respeito do Alexandre. Bom, a coisa vai se complicando, acompanhe comigo, acompanhe. Aqui na tua revista, que as fotos estão muito boas. Olha, o rapaz é esse de pulsa cor de laranja aqui do lado, de óculos amarelo. Por quê? Ah, é melhor, cara, é mais rápido, né? O Alexandre Frota não sabia de nada, não sabia que era uma brincadeira. Mais prático? É, mais prático pra tudo. Agora, me diz uma coisa, por exemplo, você considerar...